A Universidade Federal do Rio de Janeiro completou ontem seus 100 anos, e hoje a comemoração continua com o dia repleto de temas da ciência à cultura que refletem o papel da universidade no passado, no futuro e no presente. Nesta manhã, as mesas Museu Nacional Vive e Ciência e Sustentabilidade, Os Caminhos para o Futuro, deram início ao segundo e último dia de celebrações que marcam o centenário da UFRJ. À tarde, todas e todos são convidados a conhecer melhor a história dos campos Caxias e Macaé, além de acompanhar mesas sobre os temas ciência, saúde, inovação, direitos humanos e cultura. A partir das três, acontecerá o encontro entre entidades que representam estudantes e trabalhadores da universidade. Já no fim do dia, diversas áreas serão debatidas em A Universidade do Futuro, a Ciência e o Mundo Pós-Pandemia. A programação chega ao fim com homenagens ao cantor e compositor Noca da Portela e à primeira mulher-presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, com os títulos Honores Causa e Participação Especial de Martinho da Vila. Todas essas atividades podem ser acessadas através do YouTube. E para saber mais informações sobre A Centenária, acompanhe as redes sociais do TJUFRJ. A Centenária do Martinho da Vila tinta dort. O reserva doте Tchau, tchau.